A Prefeitura Municipal na manhã desta segunda-feira convocou a imprensa para falar de um assunto que infelizmente tem trazido grandes transtornos para a administração pública. Algumas pessoas têm relatado que alguns golpes estão sendo praticados utilizando o brasão do Cras do São Domingos, onde oferecem cursos e as pessoas acabam confiando nesta propaganda, acabam passando dados inclusive e é solicitado um pagamento. A Prefeitura repudia todo esse tipo de ação, pois todos os cursos que são oferecidos em parceria com a Prefeitura são gratuitos. O procurador Daniel Melo concedeu a coletiva de imprensa hoje nesta manhã e traz o alerta à população. Infelizmente, mais uma vez, já acho que é a quinta ou sexta oportunidade que a gente se encontra aqui para falar sobre fake news. São pessoas que utilizam de má fé, aplicam golpes pela internet utilizando a imagem e o brasão da Prefeitura. Então, na manhã de hoje, fomos surpreendidos por uma suposta ONG que está publicando no Instagram, Facebook, a oferta de curso profissionalizante, utilizando a imagem do Cras do São Domingos, alegando que é um curso gratuito, porém a pessoa teria que reservar a vaga e pagar uma taxa para garantir. E essa data seria limite hoje para reservar essa vaga. Então, como todos sabem, nós tivemos vários casos dos bombeiros do futuro, cursos com bombeiro mirim, onde fazem também esse mesmo modus operandi, no sentido de, é gratuito o curso, mas você paga uma taxa para reservar a vaga para o seu filho. As pessoas, no afã de não perder a vaga e conseguir esse treinamento para os filhos, que sabem que é de boa qualidade os treinamentos, que o município faz parceria, acabam pagando e caindo nesse golpe. Então, nós aproveitamos o espaço da audiência qualificada dos senhores aqui para reiterar, o município não compactua, não participa de nenhum tipo de promoção ou da oferta de cursos que é cobrado qualquer valor. E aqui eu aproveito o espaço para reiterar, nós investimos quase 2 milhões de reais por ano, através do sistema S, né, Sebrae, Senac, SESI, através de cursos gratuitos, não é cobrado nenhum tipo de taxa. A assistência também, através dos bombeiros do futuro, é gratuito o curso. Então, procurem informação junto à Prefeitura e aos órgãos competentes e organizadores para não cair em fraude. Nós temos os canais de ouvidoria, podem procurar o espaço municipal diretamente, né, e procurar se informar, porque os cursos nossos são todos através do sistema S, são com entidades aí governamentais, não possuem custo nenhum. Reitero aqui, a Prefeitura paga, né, faz a parceria com esses cursos, não é cobrado nenhum tipo de taxa. Então, tendo a quantidade de vagas, vai preencher, se não der esse ano, ano que vem vai abrir novas vagas, mas não é cobrado nenhum tipo de valor. Daniel, esse canal pode ser utilizado também para denúncias? Também para denúncias. A gente pede, não tenha vergonha, até que pode ser feita a denúncia anônima, né, para poder auxiliar que as autoridades policiais possam descobrir quem são esses fraudadores, porque a internet hoje não é uma terra sem lei. Então, é possível identificar, é possível punir essas pessoas. Nós precisamos identificar, porque infelizmente, em Sorriso, todos os anos acontece esse tipo de tentativa de fraude. Nós estamos aqui, agradecemos novamente a imprensa de Sorriso, que colabora na divulgação disso, porque todo ano tem tentativa de fraude a moradores de Sorriso.